Ela era assim, pacata, sem estrutura alguma. Suas origens remontam-se ao ano de 1790, quando dois criadores de gado, Felipe Mendes do Prado e José Rabelo de Carvalho, fixaram-se às margens do córrego do Cipó, naquele vilarejo, que hoje se tornaria uma bela e considerável cidade. Antes de ser chamada de Andradas, o município recebeu outros três nomes, São Mambaia, São Sebastião do Jaguari e Caracol. Para falar sobre essas três fases, eu converso com o Ricardo, ele que é o historiador da Prefeitura. Ricardo, vamos começar falando sobre o primeiro nome. Ah, sim, esse povoamento da região de Andradas é o povoamento que remete ao declínio do ouro, na região central de Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, Sabará. E esse declínio faz do que muitas pessoas, muitos homens de posses, venham buscar outras atividades econômicas, principalmente no sul e sul do oeste de Minas. Dois produtores fazendeiros da região de Baipendi, que era a região da Estrada Real, que seguia-se o ouro da região das Minas para o Rio de Janeiro, vêm povoar, são os dois primeiros povoadores que chegam nessa região, segundo registros que a gente tem achado até agora. Eles chegam aqui, são criadores de gado, e ao ver essa terra, que era uma terra em que se encontrava muito, samambaias, extensos samambaiais, eles começaram a chamar, o primeiro nome veio, esse primeiro nome do lugar veio de samambaia, que durou um certo tempo. O progresso começa a acontecer ao longo dos anos, através da fixação do povoamento. Casas foram sendo edificadas. Os produtores começaram a trazer seus escravos com suas famílias. Daí, a origem da outra denominação da cidade. Um casal de fazendeiros da região, eles resolvem doar um alqueire de terras para o santo São Sebastião. Então, ao doar esse alqueire de terras para São Sebastião, essa igreja, esse território, eles resolvem dar o nome de São Sebastião do Jaguari, que é uma homenagem também ao maior curso do rio que passa na região. Nossa cidade era dependente politicamente e juridicamente de Caldas, um dos municípios mais antigos da região, que através de seus desmembramentos fez surgir várias cidades. Em 1890, dia 20 de fevereiro, o atual território de Andradas se torna dependente politicamente de Caldas. E vem a se chamar Caracol, com homenagem principalmente à serra que margeia, a serra que é que todas as pessoas acordarem todos os dias, olham para essa serra e ficam maravilhados com a sua presença na cidade. Um recenseamento feito em 1920, presente no Anuário Estatístico de Minas Gerais, nos dá um importante quantitativo do total de imigrantes no século XX, no município de Caracol, de acordo com dados obtidos na Casa da Memória de Andradas. Haviam nove pessoas alemãs residindo em Caracol, onze pessoas da Áustria, quatro da França, duzentas e setenta e nove pessoas vindas da Espanha, mil cento e quarenta e nove da Itália, Portugal cinquenta e sete, outros países europeus haviam duas pessoas, argentinos quatro, Turquia asiática trinta e cinco, e os brasileiros somavam-se dezenove mil novecentos e cinco habitantes. Por trinta anos, a cidade foi chamada de Caracol até se tornar Andradas, uma mudança polêmica na época, já que seu nome veio homenagear uma pessoa que não residia no município e nem possuía uma história com Andradas, dizem os estudiosos. Mas em setembro de 1928, devido a uma homenagem que o membro da Câmara Municipal de Caracol, nessa época, quer fazer ao então governador, presidente do Estado de Minas Gerais, o Antônio Andrada, resolve colocar a cidade em nome de Andradas, que também ele tentou fazer uma homenagem aos Andradas históricos, já que o governador pertencia aos Andradas lá da independência do Brasil, Bonifácio Andrada, etc. Então, esses nomes de Andradas, você vai percebendo como uma localidade vai se desenvolvendo durante o tempo. De um simples povoado, em 1928, Andradas passa a ter cerca de 21 mil habitantes, sendo uma parte considerável de imigrantes italianos. Então, esses jornais que a gente trabalha aqui para conservar os acalhos da memória, para eles serem oferecidos para a posteridade, para estudos, ou para outros casos que eles sejam conservados, são jornais que retratam um pouco dessa história de Andradas. Esse jornal, que é de 1917, ele convoca, ele diz, o seu articulista, diz que a população interna era muito numerosa na cidade, e era mesmo. E esse jornal, ele preza, ele pede que essa, e pede para que essa sociedade italiana se conscientize, possam, sim, fazer parte, principalmente, da política da cidade, principalmente. Que eles participem politicamente da cidade e não fiquem à margem da política que era feita na cidade, que era uma política de Primeira República, uma política da época dos coronéis. Então, pedem para que esses imigrantes e seus filhos participem da política da cidade. Então, é interessante ver e constatar como era grande essa imigração, essa imigração, como que a sociedade caracolense dessa época, ela tinha esse mister de várias nacionalidades, e principalmente a italiana. O cartão postal de Andradas é a Praça Doutoral Cid Mosconi, até nos dias de hoje. Nestas fotos, vemos a sua evolução. da construção das calçadas até a fonte luminosa. Onde hoje a Praça Doutoral Cid Mosconi, ele começa só a partir dos anos 30, que era a comércia urbanizada. Ali era um extenso lugar que não existia nada. Era um extenso largo. Então, é foto de uma cidade de outra época, que a gente ainda pode reparar alguns imóveis nessa época. Era uma arquitetura histórica, uma arquitetura da cidade totalmente diferente do que é hoje. Eram feitos com materiais que existiam, e essas casas tinham totalmente um estilo arquitetônico neocrático que sintetiza todas, tendo a sintetizar os outros estilos arquitetônicos. Ainda no centro de Andradas, não podemos deixar de mencionar a Igreja Matriz, construída há mais de 100 anos. Olha esta foto que compõe o arquivo da Casa da Memória, da inauguração solene da escadaria em 1º de julho de 1928. Mostra como que era o antes e depois, como que a Igreja hoje está depois das suas intervenções, e como que era em julho de 1928, quando a cidade ainda se chamava Caracol, que iria se chamar Andradas em setembro daquele ano, no ano de 1928. O interessante de olhar esta imagem era como que as pessoas se vestiam nessa época, como que era a Igreja ainda, ela ainda não tinha, era todo tijolo à vista, não tinha ainda essa forma como ela é. A forma como ela é nos apresentada hoje, ela ficou definida nos anos 40, na sua última grande reforma, que ela teve depois uma intervenção nos anos 70. A Casa da Memória possui um acervo muito rico, com fatos e fotos muito interessantes. Vale a pena conhecer nossa história.